Música Showzaço no rodeio de Pedro Leopolda em Minas Gerais. Mais uma vez Gustavo Lima mostrou para o que veio. E como assim, Andressa Suíte encontrou com o embaixador. Dessa vez, será que a musa foi ao show? Vamos pro vídeo para sabermos de tudo. Bora lá! Chegando agora em casa, hoje eu tive dia de princesa praticamente. Papai levou na escola, vovó buscou, no caminho encontrei eles. Levei o Gabriel um dentista. Meu filho perdeu mais um dentinho, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas ó gente, cortei dois dedos e parece que eu tirei um palmo de cabelo. Olha isso, tanto que muda. Também eu mando assim de cabelo curtinho. E é um vício, né? Você vai cortando, 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 de repente até aqui ó. Música Gostava! 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 Datadinha, da minha vida . Eu tava. Datadinha, da minha vida Datadinha, da minha vida Datadinha, da minha vida Depora de vocês Deporando com o centimeter Pra no premê ham坐 Música Música Andressa Suíta encontrou Gustavo Lima, porém, foi mais cedo, onde ela afirmou ter tido um dia de princesa e ficou curtindo com os filhos, para o maridão, cumprir sua agenda de shows que está apenas começando. Então fique ligadinho por aqui, pois, terá muita coisa para rolar nesse final de semana prolongado. Inscreva-se no canal para não perder nada. E ative a sineta das notificações para que o YouTube te recomende vídeos que você realmente ama assistir. Já mete o dedo no like e compartilha. Fica com a brincadeira da Andressa Suíta e as crianças e até mais baby. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Quartou, Gabriel. Hoje é dia de escola. Não, é chato. Menino, não fala que a escola é chata. A escola é muito legal. Não, é chata de falar. Não, vocês não podem dar mau exemplo. A escola é muito, muito, muito legal. Não, é chata. Um momento para desligar esse rádio agora. Tchau. Bom dia, Samuel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, eu vou falar que agora a gente tem aula de inglês e que mais tarde a gente tem que ir para a escolinha. Escola é chato. O que? Escola é chato. Escola é chato. Não, escola é legal. Escola é muito legal. Escola é legal, menino. Vocês estão aprendendo a ler, escrever. Estão fazendo amizades. Estão aprendendo a socializar. Né? Brincar com outras crianças, dividir. O que mais que vocês aprendem lá? Mais nada. Desisto.